Música Ah, oi princesinha Ah, oi papai E aí, você tá feliz para o seu primeiro dia de aula? Fica triste não, filha Até porque a sua mãe não gostaria nada disso Eu sinto muito, papai Não queria te deixar triste Não, não, tá tudo bem, filha Eu tô muito bem Agora, minha pequena, vai pra escola que eu vou desejar muita sorte pra você Obrigada, papai Tchau Cindy, por favor Ajude a nossa filha hoje Música Por que você tava olhando pra nuvata? Ah, não é nada Vamos entrar logo Ok Uff Oi Ah, falou comigo? Hahaha, sim Deixa eu me apresentar Muito prazer Eu me chamo Poppy E você, como se chama? I-Iui-chan Mas, pode me chamar só de Iui mesmo Ok, Iui Bem, você deve ser a novata E por sorte você é da mesma sala que eu Alunos Hoje teremos uma luna nova Portanto, tratem ela bem Pode entrar Ai, eu tô tão nervosa Não se preocupe, Iui Vai dar tudo certo Vamos fazer o seguinte Eu entro primeiro Aí depois você entra Pode ser? Ok Então, vamos lá Licença, prof Hum Pronto O-olá Eu me chamo Iui Pode se sentar ao lado da Poppy, Iui Eu falei que ia dar tudo certo Podem ir para o recreio, alunos Exceto o Ayato Pode ir também, Patrícia Não se preocupe, amorzinho Vai ficar tudo bem Precisamos conversar, Ayato Quem era o tal de Ayato que a professora falou? Ah, é o menino popular da escola E por falar nele Olha ele ali Ele viu a gente, não foi? Sim Ah, deixa isso pra lá E sinceramente, isso é bem normal E quem é aquela garota com ele? A Patrícia A namorada mimadinha dele Ah, entendi Ei, você sabe cantar? Ah, sei Então vem comigo Amorzinho Pode me esperar no corredor da nossa sala? Ok Tão fácil Agora vamos ver porque a Poppy e a Iui foram para o outro pátio Pronto, aqui tá ótimo Pode começar a cantar Droga, é minha mãe Só um minutinho que eu vou atender Já volto Bom, eu vou ter que esperar Olha ela ali Me desculpa, eu não queria te assustar Você é a Iui, não é mesmo? Sou E você é o Ayato Sim, você deve ter ouvido falar muito sobre mim, né? Mais ou menos Mas vamos mudar de assunto Você não quer falar um pouco sobre você? Ah, tá bom Que legal Você é bem divertida Obrigada Voltei, amiga Tá bom O que você está fazendo aqui, popularzinho? Calma, Poppy Ele só queria me conhecer É, Poppy Eu não vou fazer nada demais Sei Tô falando sério E eu também já tô cansado do meu namoro com a Patrícia Prefiro começar a andar com outras pessoas Ao invés de ficar com uma super chata como ela E como podemos confiar em você? Eu confio Ah, tá bom Mas você vai ter que terminar com a Patrícia mesmo Pode já Bom, vamos voltar logo pra sala Aiato Espera A culpa vai ser minha de você terminar com a Patrícia? Quê? Claro que não Eu que realmente preciso terminar com ela Ora, ora Se não é novata e o meu amorzinho Pode tratando de sair perto dele, sua ridícula Eu te amo tanto, meu popular lindo Por que o meu coração parece que está sendo apertado olhando isso? Já chega Você é grudenta demais Chata demais Muito mimadinha e interesseira Resumindo O nosso namoro Acabou Tá Eu não preciso de você Seu desgastado Fica com a sua nova namoradinha tosca aí Ufa Finalmente consegui terminar com ela É Da onde que ela tirou a ideia de que somos namorados? É, pois é Então vocês estavam aqui Vocês viram que a Patrícia saiu correndo e chorando? Claro que vimos É que o Aiato acabou de terminar com ela Devo advertir que por essa não esperava E por que eu não estava aqui pra ver a cara dela? Mas enfim, vamos logo pra sala, né? Tchau, amiga Tchau Ui, ui Ah, sério Você tem que parar de chegar do nada Pra que lado da sua casa? Por aí mesmo Então eu te acompanho E eu vou por esse lado também Sério que você me acompanha? Mas é claro Bom, desde que você aceite Claro Então vamos logo Chegamos Bom, então até amanhã na escola Pode apostar que sim Ai, Ato O que você tá fazendo? É... É melhor eu entrar Me desculpa por isso, Ui Eu beijei ela Ele me beijou Pai O senhor tá em casa Ai, droga Esqueci que só amanhã ele ia voltar do trabalho Bom Já que o meu pai só vem amanhã Eu já vou dormir Até porque depois do que aconteceu agora há pouco Eu preciso descansar pra amanhã Mas quem que está batendo na porta agora? Ui Ai meu Deus É o Ayato Ui, você tá aí Eu posso entrar? Ai Jesus Entra A porta tá aberta Ui Ué, cadê ela? Preciso me trocar rápido Iui Bom Vamos ver que roupa eu vou usar Ah Para de olhar Sai logo daqui Meu Deus Eu não acredito que eu via a Iui Oi 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 Desculpa eu ter entrado no seu closet sem a sua permissão Tá Mas Que da próxima vez não se repita Ok E sobre o nosso beijo de ontem Foi só um impulso, tá? Tá Foi só um impulso mesmo Mas Vamos logo pra escola Antes que a gente se atrase É É É É É É sério Vocês tinham que ver a cara que a Patrícia fez Mas agora mudando de assunto E vocês dois E vocês dois Do que você tá falando? Vamos dizer que vocês não se combinam Daria um lindo casal Ai socorro E também Quem não Imaginaria esse amor? E aí Você fala pra ela Ou eu falo? Falar o que? Socorro Nada não Iui Tá bom Eu falo Iui Iui Iai Tu gosta de De você Iui Agora rola da Moro O O que? Eu acho que eu tô gostando de você Desde a primeira vez que eu te vi Mas não falei nada pra você antes Porque Eu estava com medo de ser rejeitado Aí preferi falar pra sua melhor amiga primeiro Entendi Todos nós sempre teremos medo de alguma coisa Tipo Quando eu perdi a minha mãe Eu pensei que eu ficaria perdida sem ela Sabe? Mas Com a minha melhor amiga Meu pai E E o meu amor Eu posso ser mais forte pra qualquer coisa E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto